Depois Quebrando o vaso de jasmim Anunciando a toque de clarim Tempo ruim, isolador Depois eu vi Não era tanto pra desesperar E consentir Ao coração de novo apaixonar Mesmo que seja pra depois sofrer Agora é hora de cantar Um samba novo, um jeito popular De desaguar ou padecer Sem se arrepender Olhando a vida sem olhar pra trás Dizendo tudo o que a gente quer dizer Num samba de mágoa que a mágoa se desfaz Sem se arrepender Olhando a vida sem olhar pra trás Dizendo tudo o que a gente quer dizer Num samba de mágoa que a mágoa se desfaz Música 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 Legenda Adriana Zanotto Depois eu vi, não era tanto pra desesperar E consenti ao coração de novo apaixonar Mesmo que seja pra depois sofrer Agora é hora de cantar Um samba novo, um jeito popular De desaguar ou padecer Sem se arrepender Olhando a vida sem olhar pra trás Dizendo tudo que a gente quer dizer Num samba de mágoa que a mágoa se desfaz Num samba de mágoa que a mágoa se desfaz Num samba de mágoa que a mágoa se desfaz Num samba de mágoa que a mágoa se desfaz Num samba de mágoa que a mágoa se desfaz